13 cidades mais a sede disputam por uma vaga na próxima etapa dos jogos escolares. Equipes que vêm para disputar o lugar mais alto do pódio e outras para aquela famosa resenha entre os atletas. A molecada de Cabo Verde, que o diga, confiantes, mas tem papo de sobra. Eu acho que vai ser fácil. Resenha tem bastante, tem futebol também? Ah, tem, né? Esperar um bom jogo aí, nossos adversários são fortes. Aham, vai dar uns dibs bons aí, né? Toca bem também. Não, eu prefiro mais dar passos mesmo. É melhor, é o meu jogo. As meninas também representaram. O handball feminino de Montebelo chegou para vencer. A gente treinou durante o ano agora, a gente treinou bastante, estamos com a expectativa boa, se Deus quiser. E estamos pensando em vencer, pensando não, né? A gente veio para vencer. Vencer, com certeza, vencer. A disputa sempre sadia com a representatividade local, é claro. Organização da Secretaria de Esportes. Se trata da micro-regional, né? Ao qual a gente está recebendo aqui inúmeras cidades. É uma satisfação enorme poder estar recebendo. E esperamos que possamos oferecer o nosso melhor para que a competição ocorra da melhor forma e todos saiam satisfeitos. Lá de Bitura, de Minas, a escola Caliméria da Silveira trouxe seus atletas. A equipe vai correr pelo regional. A expectativa é que eles participem, que a escola seja representada e os alunos vivenciam essa experiência dos jogos escolares. E por que não? Passar para a fase regional, né? E os representantes de poços preparados. O professor Lucas vem com a Escola Municipal Washington Luiz e com a Francisco Escobar. A modalidade da vez é o futsal, tanto masculino quanto feminino. A gente sempre torce muito pelos meninos, né? Eu pretendo conseguir passar com algum time, sim. Fica muito difícil porque a fase municipal já foi realizada em todas as cidades, né? Então, vem os melhores times de cada cidade. Então, o campeonato é um campeonato muito disputado, muito difícil. Uma qualidade técnica muito grande. Mas a gente está sempre aí torcendo e se esforçando para que os meninos possam passar as fases. Esse foi o primeiro jogo depois da abertura. Vôlei feminino. Para aquecer os jogos. Muzambinho de azul e Conceição da parecida de branco. E o legal é isso. Competitividade existe sim. Mas mais ainda a descontração. Se errou, beleza. Vamos melhorar. Mas alguns erros servem mesmo para dar risadas. Essa confraternização do esporte terá a utilização dos espaços esportivos da cidade. E os jogos seguem até sexta-feira. Serão divididos em diversos dinários, diversos locais, né? Cada um bem setorizado. E a gente vai procurar dar toda a estrutura para o funcionamento de uma forma que aconteça e possa até voltar a se repetir essa ocasião. E a gente vai procurar dar toda a estrutura para a estrutura para a estrutura para a estrutura para a estrutura.